Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, aqui vos fala Matambo, às vezes vos fala a partir de Moçambique, o país que fica na costa oriental da África Austral, meus amigos, estamos a começar mais um vídeo aqui na comunidade, principalmente na minha casa, quero vos mostrar o trabalho feito aqui, e haverá pergunta, será que o Matambo este trabalho é seu ou não? Eu quero vos mostrar o trabalho feito com os amigos moçambicanos aqui, e eles servem de base do seu sustento, então vamos a isso, vos mostrar passo a passo. Ok, este vídeo consiste em vos mostrar o trabalho lindo que está a ser feito aqui, antes de vos mostrar, deixa aqui vos apresentar os amigos que estão fazendo este trabalho, e aqui está o amigo que está fazendo o trabalho, e se apresenta aí? Eu chamo-me Mário Xangamira Fernando Nais É basicamente, como pode ver, ele está trajado os calçados de trabalho, né? Está aí com a própria máquina que fabrica os respectivos tijolos. E ele, como disse, o seu nome é Mário, não é ele só que trabalha aqui, e aí está o meu irmão mais velho, e ainda não saiu aqui no canal, e se apresenta aí? Aqui, Paulo Azevedo Janky, Jone Xirendo, estamos a trabalhar esse trabalho aqui, bater tijolos, nós estamos a sofrer, não temos dinheiro nem ok, agora estamos a tentar pouco a pouco bater tijolos para conseguir uma moeda. Depois de se apresentar eles, eles preferiram primeiro ir tomar o pequeno almoço, e aliás, o almoço não é pequeno, porque eles não têm oportunidade de pequeno almoço, nem só tem o almoço que é às doze. E aí, este é o companheiro do meu irmão, está fazendo o seu trabalho aqui, nesses fabricos de tijolos de terra. E aí, o que tens a dizer com os amigos? Ah, eu não tenho nada para falar, muita coisa, só que estou aqui, estou a jobar, tipo de empresa, de fazer fabricar tijolos, para ver qual é a coisa a ir, a conhecer. O rendimento, né? Ah, o rendimento, sim. Ok, então, assim estão fabricados quantos tijolos para esta empresa? Ou para este caso, esse projeto, estão para fazer quantos tijolos? Três mil. Três mil tijolos? Sim. E vende quantos metricais a cada tijolo? A cada é um metical. Está um metical a cada? Sim. Significa que dos três mil tijolos que vocês vão fabricar, vão receber três mil metricais? Sim. E esse dinheiro tem que finalizar para você? Sim. E qual é a finalidade desse dinheiro você depois de receber esse seu dinheiro? É para fazer a matemática lá em casa, para sustentar a família e o outro também, crianças que estão lá em casa. Ok. Sim. Então, o que tens a deixar para os amigos que estão sentados sem fazer o trabalho, ou sem procurar qualquer sítio, ou procurar qualquer trabalho que possa lhe render, que possa lhe dar dinheiro? O que tens a dizer para esses amigos? Não tenho nada para dizer para eles, só que para aqueles também que querem, que podem nos aproximar, para nós andar a fazer esse tipo de pescado de tijolos. Nós não podemos proibir alguém. O que tens a dizer para os amigos, gente? Eu apelo também para meus amigos, é para nos aproximar, né? Nos aproximar, para nos ensinar a fazer também, fazer tijolos, não sei quanto, para não criar vucu-vucu, roubar coisas de alguém. É melhor tentar também bater tijolos, vais conseguir centavos, cinquenta, cem, é muito, vais sustentar em casa. E como eu não tenho centavos, não sei quanto, vou conseguir bater tijolos aqui para sustentar a família. A família está muito mal, com fome. Está passando mal. E esta meta de três mil tijolos, vocês vão levar quantos dias para fabricar esses tijolos? Três dias só. Três dias? Sim. No seu máximo? Sim, três dias. Como pode ver, aí esses são os instrumentos, dois instrumentos que eles usam para fabricar os seus tijolos. E aqui, cavam a terra, depois de moldar, eles maçam, depois ficarem pouco leves, né? Ou, como pode ser, ficar pouco denso, ou denso não, né? É uma forma, né? De ficar pouco consistente, depois eles pegam a terra, ou a lama, põe nesses materiais e depois vão deixá-la crescer. Aqui, como pode ver, depois, aqui com a ajuda dessas bacias, eles moldam material para que não possa colar a lama. Aqui, veja quantidades que eles já estão a fabricar, né? Como pode ver, essas linhas todas, essas linhas que eles estão a fabricar, né? E é um trabalho muito excelente que merece, né? Merece o nosso respeito, porque eles estão a batalhar na sua conta própria, né? Já que eles disseram que não há mais outro trabalho de fazer além de eles fabricarem tijolos, né? Eles, tipo, esperam ser contactados com alguém e eles vão lá fazer o trabalho, depois da meta eles ficam em casa. Então, nem todas as vezes que acontece que muita gente querem ser fabricados os tijolos, né? Quem manda fabricar os tijolos é aquele que tem dinheiro e aquele que quer construir a sua casa. Por exemplo, nem muita gente aqui na minha localidade, eles fazem esse trabalho. Então, por isso que eles disseram que não tem uma escolha, né? Mas sim, eles fazem esse trabalho conforme o seu recomendado. Ou seja, para a pessoa que queira, para ser feito esse trabalho, eles fazem conforme o combinado, né? Por exemplo, aqui, a meta deles é de 3 mil tesouros. Nos 3 mil tesouros, eles vão ser pagos também nos 3 mil meticais, visto que os 3 mil meticais vão se repartir ao meio, 1.500, 1.500 a cada. E esse dinheiro vou converter para euros, ou seja, dólares e para reais, né? Para os amigos que acompanham e não sabem do nosso dinheiro. E vou converter para vocês ficarem a saber que esse trabalho todo que eles estão fazendo é só para um pequeno dinheiro, né? Aliás, pouco dinheiro. Então, não há como, né? Eles disseram que não há como, há muita fome lá com a sua família, precisam sustentar a família. Então, por isso que eles conseguem fazer, ou aliás, conseguem fazer este trabalho. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meus amigos, os tijolos fabricados daquele jeito, quando é queimado já ficam desse jeito, né? Esses são alguns restos de tijolos que já se quebraram, né? Depois de eles queimarem e ficam desse jeito. Meus amigos, é assim. Como podem ver, né? Eu não tenho aquela... Aliás, tenho aquela vontade de ajudar, mas não tenho muito dinheiro. E para os amigos que querem ajudar esses trabalhadores ou esses batalhadores, sintam-se à vontade de compartilhar esse seu apoio. E eu vou deixar sempre na descrição o WhatsApp e o Pix, né? Para quem quiser apoiar eles, entre em contato comigo, apoie. E nisso que crescemos aqui. Meus amigos, nós estamos a encerrar mais um vídeo aqui no canal. Espero que os amigos gostem do vídeo. Sem esquecer de se inscrever, ativar o sininho das notificações para você não perder nenhum capítulo que aparece no próximo vídeo. Meus amigos, você deixando seu like, compartilhando, isso estará me ajudando bastante e bastante mesmo. Então, deixa seu like, compartilhe, comente e diz o seu ponto de vista acerca deste vídeo. Então, nos veremos no próximo vídeo. Tchau, meus amigos.